Hoje eu vou te levar em um local onde as pessoas dormem em domos. Vai se deparar com animais onde você só encontra na Cordilheira dos Andes. Oi, e o jovem? Peraí, esse não. Ah, agora sim. Mas para chegar lá você vai ter que subir em uma serra. Desviar de vaquinhas no meio do caminho. Ah, e lá tem uma bela piscina, um clima agradável e uma vista espetacular. Estou falando do Dono Shuri Glamping, o luxuoso e exótico hotel com domos geodésicos, construído no alto da Serra do Estevão, em Quixadá, Ceará. Prepare-se para embarcar em uma jornada incrível, para um lugar onde a natureza e o luxo se encontram. A distância é de mais ou menos 22 quilômetros do centro da cidade e a altitude é de 710 metros. Chegamos aqui e logo após chegarmos fomos recebidos pelo gerente para a gente fazer o check-in. Entendi. Achei estranho também que eu não vi nessa câmera, eu estava nas câmeras, mas não vi nem o seu carro chegando. Está aí o carro aí. Vamos aqui. É, Glamp, a categoria Glamp, vocês já se hospedaram nesse lixo alguma vez? Não. Aqui é um acampamento de luxo. O acampamento de luxo tem serviço de bastidores, o que é serviço de bastidores. Hoje eu tenho um deck pool que funciona de 7 da manhã até às 21 horas. Lá tem um cardápio especial que as meninas vão entregar vocês. Entregar, na verdade, elas vão logar você no seu celular e vai passar para vocês. Não temos um serviço de quarto, tá? O hospital tem acesso a todas as reparações do glampio, inclusive a área de piscina, aonde a gente acende as lareiras, a primeira lareira é dada pelo hotel. Por conta do desenvolvimento sustentável, a segunda é paga. 50 reais na recarga, tá? A gente tem acesso a uma recarga de álcool e uma recarga de lenha, de madeira para o seu deck. Querendo serviço de massagem agenda com a gente também. Temos alguns, temos cavalo, né, parceiro cá, que é um gancho de descanso. Aqui é balizador solar, aqui com balizador de antirretos. Então, se não os assustentes ficarem apitando, evitam que eles entrem nesse gancho. Ah, legal. Deixa eu ver se tá acontecendo aqui. O que é que eu falei? A cafeteira era de cápsula. Sabia. Eu achei que fosse maior, tá aqui a cozinha. Figro, frigro, frigrobrá, como é o nome? Frig, frig, é, sem falar não. Esse aqui é um fogãozinho, armário, ó, taça. Rapaz, se eu soubesse tinha trajeto de champanhe. Marra aqui de pé, né, champanhe, TV. Expedia. Ah, então... Aqui é o banheiro. Aí é eu, fora, a redezinha pra pessoa se deitar. Não sei o que é isso não. Depois do pôr do sol, a gente não viu o sol, mas tá valendo. Nós fomos até a pequena mercearia, que também é a recepção. Caso você queira cozinha lá no seu dom, você pega os itens daqui, leva pra lá e faz o seu almoço, ou sua janta, ou seu, sei lá, qualquer coisa. Lachinha, cinco reais. Pasta de dente, presta uma barba. Deixa, está derramando aqui. Cerveja, tem cerveja, com certeza tem. Corona, quinze reais. Champanhe. Aproveito. Que é pão? Deixa eu ver se fecha. Tem macarrão. Ah, eu esqueci de mostrar, mas tem picanha, tem linguiça, tem pizza congelada, tem muita coisa. Tempero, né? Esse pão aqui deve ser de graça, porque não tem preço. Vou fazer aqui, nem um céus russo, só mano. Não tem preço, vou levar de graça. Comer carbonara, ou macarrão aí. Bora, Valência. Mas também, se você não quiser fazer comida no seu dom, você pode, você pode comer por lá mesmo, como a gente fez. Eu pedi uma macarronada pra dois, e fomos até o salão jantar. E aí Tchau, tchau. 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 Aqui fica atrás da cozinha do salão. Tá aí a piscina. Tá aqui onde a gente assa marshmallow. Tchau, tchau. E essas duas belezinhas aí são duas alpacas. Que veio lá da cordilheira dos Andes, lá no Chile. Nós não somos muito sociáveis não. Aqui a nossa toca. É essa. É a segunda maior e é a... Domo. Domo 6. Eu já subi que eu vou tomar o café da manhã. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. O que é o café da manhã? Tinha duas opções de reserva. Tinha duas opções de reserva. Com café da manhã e sem café da manhã. Eu optei e não pedi o café da manhã porque o café da manhã deles tem muita comida exagerada. Muita, muita comida mesmo. Como eu como muito pouco de manhã e às vezes nem como, então não fazia sentido eu pedir o café da manhã deles completo. E eu não ia comer tudo, né? E a gente recebeu a visita desse ilustre hóspede que não paga estadia. É o Mirantezinho de Heitor. Essa daí é a parte de fora em frente ao hotel. A gente foi até o Mirante que dá pra você ir a pé. É bem próximo mesmo. Vizinho ao L ponto do hotel. O Mirante não tem nada a ver com o hotel. É de uma outra pessoa. E você não paga nada e tá lá aberto e disponível pra você. Vem se eu quiser! Vem se eu quiser. Vem se eu quiser. Vem se eu quiser. Espeito! Vem! Vem! Vem. Tô! Vem. Você viu, tipo, que é lindo vaca. O que é? Tô! E para finalizar o vídeo, eu deixei aí umas imagens aéreas no meu drone, para você ter uma visão mais ampla do lugar. Então galera, é isso aí, me fala aqui embaixo nos comentários se você ia nesse hotel, se você pretende ir. Eu também vou deixar embaixo aqui na descrição todos os contatos dele, Instagram, Whatsapp. E é isso aí galera, obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, é nóis, tamo junto! Legendas por TIAGO ANDERSON